Fala galera, beleza? Pessoal, passando aqui algumas posições que são ensinadas no nosso curso de membros inferiores, olha só que top! Você põe uma aranha com um leg e sai na chave americana de pé ou também com uma outra variação para chave de panturrilha, né? Olha só, essas variações são muito top! Eu costumo dizer que existem dois jiu-jitsu, um de branca roxa e um de marrom e preta. Por quê? Só para vocês terem uma noção, a gente aprende desde o início que não se finaliza dentro da guarda, né? E é certo, de branca roxa sim, mas marrom e preta é o que mais tem a finalização dentro da guarda, cara! Pé, joelho, panturrilha, chave reta, americana, tudo pega de dentro das guardas, guarda fechada, guarda aberta, meia guarda, muito ataque de membros inferiores. E quem não tem coragem de sair da zona de conforto quando chega na marrom, nunca vai ficar bom nesse outro jiu-jitsu, que é esse jiu-jitsu dos membros inferiores. Cara, são muitas, mas muitas, muitos ataques, sabe? É outro jiu-jitsu, cara! Então esse curso é completão, são mais de 40 videoaulas, tá? Fazendo ataques, tanto fazendo guarda quanto passando guarda. Completíssimo esse curso, pra galera aí, principalmente, que tá chegando na marrom, já é marrom e preta e não tem bem a manha, tá? Tudo quanto é posição que às vezes a gente pretende só raspar ou passar, a gente pode já entrar direto pras finalizações de membros inferiores. Então esse curso completo, por apenas 100 reais, o contato do meu WhatsApp tá aí, ó, na tela, você pode me chamar no WhatsApp ou clicar no link que tá na descrição aí, o link do site, e tá adquirindo através do site também. Tá bom? Tem o suporte, eu dou esse acompanhamento, tem o grupo onde eu posto conteúdo diariamente, tô dica, tiro dúvida do pessoal quando surge. Então galera, quem quiser conhecer um pouco mais desse nosso trabalho, desse curso topíssimo de membros inferiores, chama a gente aí no WhatsApp ou entra lá no site, beleza? Olha, o cara tá nas suas costas, você em vez de sair das costas, volta ali a canela, ó, e vai no pé do cara e finaliza.